Eu quero conversar com cada um de vocês que ficou sem entender nada, com a Câmara dos Deputados, que se acovardou e que vários deputados se renderam a pressões de sindicatos e que você ficou indignado, assim como eu fiquei, de não regulamentar o Uber no Brasil. Um aplicativo que está no mundo inteiro. Em várias cidades do mundo, para onde você vai, você tem direito a optar. Você pega o metrô, se pega o táxi, se pega o ônibus, se você quer o Uber sozinho, se quer o compartilhado, tem o EasyTaxi. Tem várias opções que as pessoas podem escolher. Mas a Câmara decidiu ceder a pressões de sindicatos e simplesmente não regulamentar no Brasil. Eu quero pedir aqui aos senadores que corrijam esse retrocesso da Câmara dos Deputados. Porque se não corrigir, eu já estou apresentando um novo projeto para regulamentar o Uber no Brasil.